A mulher sabe fazer Falou tá cumprindo palavra em primeiro lugar Amada pelo povo é a melhor da região Pode preparar que vai ter comemoração E ela é minha vice-prefeita Bia Martins, essa aí já tá eleita Ela é minha vice-prefeita Bia Martins, é o 13 e tá eleita Ela é minha vice-prefeita Bia Martins, é o 13 e tá eleita E ela é, ela é minha vice-prefeita Bia Martins, é o 13 e tá eleita É do povo, é do coração É minha vice-prefeita Bia Martins A mulher sabe fazer Tem que respeitar Falou tá cumprindo palavra em primeiro lugar Amada pelo povo é a melhor da região Pode preparar que vai ter comemoração É nossa me fazer Tem que respeitar Falou tá cumprindo palavra em primeiro lugar Amada pelo povo é a melhor da região Pode preparar que vai ter comemoração E ela é minha vice-prefeita Bia Martins, essa aí já tá eleita Ela é minha vice-prefeita Bia Martins, é o 13 e tá eleita Ela é minha vice-prefeita Bia Martins, é o 13 e tá eleita E ela é, ela é minha vice-prefeita, Bia Martins é o treze da eleita Essa é minha vice estourada, essa é do povo, é do coração, é a melhor Bia Martins é treze de dor